Eu acredito, particularmente falando, como coordenador didático, como professor e como aluno também, que sou e fui, que nós aprendemos conforme nós temos mais contato com o idioma efetivamente. Então, quanto mais contato nós tivermos, mais rápido aprenderemos. Se você comparar alguém, por exemplo, que vai para o exterior, se a pessoa realmente se dedicar ao idioma, ela aprende muito mais rápido porque, na verdade, tem um contato com o idioma, se estiver estudando também. Então, quanto maior o contato, mais rápido a aprendizagem. Então, se uma pessoa se dedica a atividades extras, além da aula em si, ela tende a aprender muito mais rápido do que uma pessoa que se limita só à aprendizagem da sala de aula. Aqui no Wall Street Institute, na unidade Perrine, no Shopping das Reisurinhas, qual é o público mais significativo de alunos? Em relação aos alunos, a necessidade maior, a gente tem uma abrangência maior em business, em negócios. Então, os alunos, eles estão próximos, uma questão que facilita bastante. A maioria dos alunos, eles trabalham próximo, então a gente procura facilitar e procura oferecer exatamente o que os alunos precisam. De acordo com suas necessidades, nós abrimos aulas de assuntos específicos de inglês. Legenda Adriana Zanotto